Música O bar de Áureo foi removido do entorno do Beira Rio para obras da Copa do Mundo, mas o prejuízo não se refletiu na torcida pela seleção. Torcendo para o Brasil, mas com aquela mágoa, não pela seleção, por causa desses nossos políticos, nossos governantes, eu fui prejudicado por interesses deles. Eu estou ali desde 1985, com lei, para eles me tirarem dali, eles cancelaram o decreto, cancelaram a lei, lei que eles fizeram, lei que passou pela Câmara de Vereadores, tudo, município, procuradoria com tudo, para favorecer as estruturas da FIFA, para eles botarem os outros negócios lá dentro. Eu estou com 13 funcionários em casa pagando, eu não desempreguei ninguém. Eles, a prefeitura, nos desempregaram. Tomar aguado, mas não é com a seleção, tomar aguado, por não poder estar trabalhando e por não poder viver esse momento único. Então, eu gostaria de fazer parte nessa história. Uma, pela minha história que eu tenho do X, ali do Maquiáureo, do local lá onde que estava tudo, fui prejudicado. Começou a fechar desde o dia 5 de maio, então a previsão é até o fim de julho começar a construir. E fim de agosto, por aí, 30, 40 dias aí, já pegar, reinaugurar o Maquiáureo. Maquiáureo antes da Copa e Maquiáureo após a Copa. Quero que o Brasil ganhe e também quero que ele não ganhe, porque se ele ganhar vai esconder todas essas coisas aí, a gente vai esquecer e vai para a festa. Enquanto isso, o jeito é continuar torcendo. Passa! Gol! Esse jogo é bom, menino! E desfilando roupa nova no açude velho Na calçada do açude velho Passa moça, passa jovem, passa ceresteiro Passageiros o tempo inteiro